Hoje eu trago uma oração forte para que a pessoa fale com você antes desse vídeo terminar. Aqui você vai ter resultados reais, porque ao assistir a esse vídeo, o universo vai se alinhar a seu favor, trabalhando para realizar o seu desejo. E o que é que essa oração vai fazer na sua vida? A pessoa vai falar com você. A pessoa vai entrar em contato, porque a sua oração é poderosa e o universo está a seu favor. Afirme com convicção, o universo está a meu favor. O universo está a meu favor. E o universo vai realizar o seu desejo agora, fazendo essa pessoa entrar em contato com você. Nós vamos fazer juntos essa oração e você vai ver isso acontecer. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A oração é maravilhosa, forte, simples, prática, fácil e de um poder incrível. Tudo que você precisa fazer é se permitir sentir. Nós vamos criar uma energia que onde quer que a pessoa esteja agora, ela vai tomar uma atitude de falar com você. No coração da pessoa, ela vai sentir saudade. E na mente da pessoa, a lembrança vai ser você. Então vamos fazer essa oração e vamos fazer com que essa pessoa fale com você antes desse vídeo acabar. O primeiro passo é deixar a sua mente calma, tranquila e relaxada. Relaxe os músculos dos ombros, do pescoço, dos braços, do peito, das costas, da barriga, das pernas, indo até os pés. E observe a sua respiração, para que ela seja lenta e profunda. Relaxando o seu corpo, você relaxa também a mente. Quanto melhor você se sente, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E assim, estando bem calmo, em boa frequência, vamos deixar essa energia fluir dentro de você. O universo está agindo de acordo com a vontade que está dentro do seu coração. E você vai ter o resultado que você quer. Que é receber uma mensagem da pessoa que você tanto gosta. Vamos falar com o universo agora. Agora, universo, nesse momento você vai realizar um desejo maravilhoso. Eu oro para você, universo. Você que é tão grande e tão potente. Olha o tamanho da energia que você possui. E hoje a minha energia está alinhada com a sua. Minha frequência está sincronizada com a sua energia. E as minhas palavras estão em harmonia com essa energia. O que eu declaro, você realiza para mim. Vou expressar meu desejo e vou dizer exatamente o que eu quero. Universo, eu quero que a pessoa fale comigo agora. Eu quero que a pessoa entre em contato comigo agora. E você pode falar também o nome da pessoa. Universo, eu quero que o João fale comigo agora. Afirme uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Isso é suficiente. Pronto. Universo, esse é o meu desejo. Esse é o meu pedido. Eu quero que você realize o meu desejo agora. Esteja onde estiver. A pessoa vai sentir o impulso de me procurar. A pessoa vai deixar tudo de lado e vai falar comigo. Eu acredito. Eu sinto. Eu creio. Universo, minha mente está preparada para receber tudo o que você tem para me dar. E hoje o que você vai me dar é exatamente esse presente. Eu quero que você realize isso. Eu sinto, universo. O meu desejo sendo realizado agora. Eu sinto que a pessoa, nesse exato momento, já está pensando em mim. E eu sinto que a pessoa já está me desejando. E na mente dessa pessoa, ela já está pensando. Hoje eu vou falar oi. Hoje eu vou mandar uma mensagem. Agora, nesse momento, eu quero que você visualize a pessoa falando com você. Visualize a pessoa falando com você. Imagine a pessoa falando com você. A pessoa te mandando uma mensagem. E você recebendo essa mensagem. Isso tem que entrar na sua mente. Visualize a pessoa falando com você. Imagine a pessoa pegando o celular, procurando o seu contato e digitando uma mensagem para te enviar. Você está criando o seu futuro. Você está atraindo o seu futuro com essa pessoa. Se a pessoa já estiver dormindo, talvez ela até sonhe com você. O universo vai mover a pessoa onde ela estiver para falar com você. E não apenas isso. A pessoa vai te tratar muito bem. Com carinho. Com amor. Com muito respeito. A pessoa vai falar com você. E você vai se sentir muito feliz e muito realizado. A pessoa fala com você e diz que sente a sua falta. E que quer ficar ao seu lado. E que gosta de você. Ela gosta muito de você. A pessoa te enche de amor e você sente esse amor. Sinta agora mesmo. Sinta esse amor. Sinta que você é alguém muito amado. Alguém muito, muito, muito amado. Você atrai o que você pensa. Você atrai o que você sente. E você pensa e sente puramente o amor. Você se sente muito bem. Muito alegre. Confortável. Em profunda paz. Você está criando um futuro maravilhoso. E é um futuro que já está prestes a acontecer. A pessoa sente muito prazer em falar com você. Vocês dois se dão muito bem. Tudo dá certo entre vocês. É incrível aquilo que o universo pode fazer na sua vida. As coisas simplesmente acontecem da forma mais elevada. Aquilo que você visualiza, você realiza. Se você tem desejo, intenção, determinação. Você consegue realizar. Agora, você se sente com muita gratidão. Muita gratidão. Porque você já consegue sentir o amor no seu coração. Você já sente o amor. Você é puro amor. O amor é tudo o que você é. O amor está na sua vida. Você é amor. Agora, você pode ir voltando. E eu vou passar uma tarefa bem importante pra essa técnica funcionar. Que é você manter a sua frequência em uma vibração elevada. Com paz no seu coração. Mantenha esse sentimento de amor. De que você já é uma pessoa muito amada. Você já é amor. Apenas se permita sentir esse amor. E deixar fluir pelo seu corpo. Deixe o universo fazer pra você aquilo que você deseja. Muitos de vocês já vão ter resultados rapidamente. Talvez até mesmo antes do vídeo acabar. Ou talvez depois de uma hora. Ou no outro dia. Isso depende muito da sua frequência. Se você deseja ter resultados rápidos. Você pode voltar no início do vídeo. E fazer novamente. Se você chegou até aqui. Escreva nos comentários. Eu confio no poder da oração. Eu confio no poder da oração. Muitas vezes a gente cresce ouvindo coisas do tipo. O amor é para poucos. Essas palavras. Sem a gente nem perceber. Ficam guardadas lá no fundo da nossa mente. E acabam influenciando muito mais do que a gente imagina. É que a nossa mente subconsciente. Tem essa mania de não questionar muito as coisas. Ela só vai guardando tudo que escuta. Seja bom ou ruim. E depois isso tudo começa a aparecer na nossa vida. De um jeito ou de outro. E você já notou que quando as coisas não vão bem no amor. Parece que todo o resto também começa a desandar. Isso acontece porque a gente se perde de quem a gente realmente é. Mas então qual é a relação do amor com tudo isso? É simples. O amor é poderoso. Ele tem essa capacidade incrível de elevar a nossa frequência. De nos conectar de novo com o universo. E trazer para a nossa vida tudo de bom que a gente deseja. É como se quando a gente começa a vibrar o amor. Tudo ao nosso redor começa a fluir melhor. Como um efeito dominó de coisas boas. Agora imagina se você pudesse aprender a usar esse poder do amor. E das outras leis do universo a seu favor. É isso que o treinamento Mestres do Universo tem a te oferecer. Você vai mergulhar nos segredos que regem o mundo em que nós vivemos. Mas não apenas para conseguir coisas materiais. Carro, casa, apartamento. Vamos também aprender como esse conhecimento pode melhorar os nossos relacionamentos. E atrair bem-estar para todas as áreas da nossa vida. É mais do que uma mudança. É uma transformação completa para uma existência mais feliz e realizada. Durante o treinamento vamos trabalhar para eliminar aquelas crenças que só nos seguram. E vamos despertar o enorme potencial criativo que cada um de nós tem. De um jeito prático e objetivo. É hora de investir na pessoa mais importante da sua vida que é você mesmo. Com o treinamento Mestres do Universo você tem a chance de realmente tomar as rédeas da sua vida. E o melhor é que você pode experimentar por sete dias para ver se é para você. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E além disso aqui no canal tem um montão de vídeos grátis esperando por você. Eu estou aqui para ajudar. É só começar a assistir. E olha, eu recomendo muito que você dê uma olhada nas playlists que eu preparei. Especialmente uma que fala sobre a lei da atração no amor. São conteúdos que podem transformar sua vida. Confira a playlist grátis e veja por onde começar. Até.